Fala queridos, e nossa equipe veio aqui até o Conjunto Hélio Vasconcelos, no Cruzeiro do Sul, região de Rilar. Local conhecido como Praça do Conjunto Hélio Vasconcelos. Acho que de praça não tem nada. Moradores entraram em contato com a nossa equipe, nos convidando para vir até esse local para mais uma vez. Cobrado os órgãos competentes, providência. Eu estou aqui com o William de Melo, ele que é morador, líder comunitário e acompanha essa história há muito tempo, né William? Fala pra gente um pouco dessa história aí. Verdade, há muito tempo que a gente vem cobrando das autoridades do município de Rilar, e em especial da prefeitura do município, que seja realizada a construção dessa praça, ou até mesmo utilizar esse espaço, que um dia foi uma praça, para se fazer algo que possa beneficiar a comunidade, como uma quadra de esporte, um espaço recreativo. Você viu aí, hoje o espaço é tomado pelo lixo, as crianças brincam no meio do lixo, desse terreno que se transformou em um terreno baldio. E a gente cobra muito tempo que essa praça, que o Brasil Novo, o conjunto Hélio Vasconcelos, que tem esse espaço, e todo o Cruzeiro do Sul, como é conhecido, não tem uma praça. Então, essa seria a primeira de todo o bairro. Eu, em particular, já estive com o secretário de infraestrutura do município, o secretário Gustavo. Ao tempo, ele me garantiu que viria o local, que aqui teria um projeto para ser feito uma praça, mas só ficou mesmo na promessa. E a gente não teve nenhuma posição por parte do poder público, como eu falo, em especial da Prefeitura de Rio Arco. A gente aqui não está pontuando erros ou acertos. A gente está aqui fazendo o nosso papel enquanto líder, você enquanto imprensa, cobrando, levando o fato. Isso aqui ninguém criou, isso é uma verdade. Está aqui o espaço. E a gente, enquanto liderança comunitária do bairro, vem aqui pedir, porque essas crianças que estão aqui necessitam de um espaço que seja, na verdade, revitalizado, que venha trazer dignidade para a convivência, a prática do esporte e do lazer aqui no nosso bairro, o Brasil Novo, conhecido Cruzeiro do Sul. Fica aqui o nosso apelo. Atenção, Prefeitura Municipal de Rio Arco, secretariado. Dá uma atenção aqui para o Hélio Vasconcelos. Que esse espaço, de fato, saia do papel. Deixe de ser chamado Praça do Hélio e passe, de fato, a existir a Praça do Hélio Vasconcelos. É Andro Silva, do Recanto Notícias. E o Recanto Notícias entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura do município de Rio Largo e, segundo o próprio secretário Gustavo, garantiu que não só existe um projeto para a construção de uma praça no Hélio, como também garantiu que, em janeiro, daqui a dois meses, estará dando início à construção da Praça do Hélio Vasconcelos. Uma praça completa com quadra de esportes e toda uma estrutura para receber os moradores do Cruzeiro do Sul, do Complexo Brasil Novo, de uma forma em geral. A população fica na expectativa. Estou assento para que, de fato, essa praça saia do papel. E aí E aí Tchau, tchau.